Fala aí galera, beleza? L.Fernando Gamer aqui pra mais gameplay Galera, hoje é dia de Fórmula 1 2015 Ah, quero ver, Fernando, corrida de Fórmula 1 e tal Beleza, na descrição do vídeo ou em cards aí no canto superior direito Tem a temporada completa de Fórmula 1 2015 Eu jogando com a Williams Aqui esse vídeo especificamente é pra mostrar cada Fórmula 1, tá? E é isso aí, vamos dar um rolê aqui, ó Saindo de Fórmula 1 E espero que vocês gostem aí dessa série, ó Tá bonito, né? Infinity Red Bull Racing Em São Paulo, Interlagos, Brasil Uhul Vou pilotar um pouquinho de cada Ó Assim, assim tá legal Vamos dar uma volta assim Como é que eu me saio aqui dessa forma? Oh, sem errar, não vale errar, hein? Sem assistência Só tô com... Hoje eu estou de câmbio automático Não é Manoel É automático Manoel é uma forma de brincar Aí teve um... Um inscrito aí que eu não me lembro o nome dele Que comentou Ah, por que Manoel? Tal É a forma de falar zoeira, tal E é isso aí Gostoso de pilotar aqui, hein? Oh, aí, ó Vacilei Vamos mudar agora um pouquinho Vamos correr assim, ó Essa é a melhor câmera, galera O campeonato de 2015 Jogando com a Williams Eu comecei a jogar dessa forma Aí, opa Assim, ó Comecei a jogar assim Aí meio que eu fui me acostumando Jogando, fazendo uns treinos Aí eu mudei E fiquei assim Terminei o campeonato jogando nessa visão Essa visão é top, né? Bem legal, ó Vou olhar pra trás do carro, ó Show de bola, mano Muito louco Tá bonita essa cor da Infinity roxa aí Ficou da hora Top mesmo, né? E é isso aí, ó Um pouquinho assim Agora sim, ó Ó, que linda Freia Essa câmera sem nada Na frente Pá Assim também é legal E assim que é o A visão real, né? De piloto Ô, Fernando Tá, ó Galera Não tô com assistência Só tô freio E acelerador Só Ó Freio, acelerador É isso Acelerando e freando Pode ver que eu não tô jogando com nada E é isso aí Agora vamos fazer ela certa Vamos ripar aqui Como é em Interlagos Eu gosto de Dar um grau aqui Vamos fazer uma volta boa agora Assim, ó Começando daqui Vamos lá Acelerando Pé embaixo Opa Eu reduzi, ó Sem querer Vamos lá Quer ajudar o Elie Fernando? Não se esqueça de deixar aquele like Que ele gostei Pra ajudar na divulgação do vídeo Do canal E é isso aí, galera Compartilhar também Ajuda muito E serei sempre Nossa Tô com mania Nos vídeos agora Enrolar a voz Opa Apertei sem querer Joga a Fórmula 1 Depois eu jogo o Project Cars Aí eu jogo o Need Cada Cada jogo É um comando Cada jogo É uma forma de jogar O bagulho é louco, galera Mas essa volta aqui Eu fui bem Aê Fernando, vai trazer Fórmula 1 2016? Se sair Pode contar comigo Que é nóis, galera Fórmula 1 Tá no sangue Eu gosto É um dos jogos Que eu mais joguei Na minha Parte de Infância Assim Adolescência 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 Eu joguei bastante Grand Prix World Grand Prix Do Nintendo 64 Jogava Todas as voltas Por isso que eu jogo Mais ou menos Entendeu? E é isso aí Vou ficando por aqui, galera Quero agradecer A todo mundo Que tá me seguindo aí Forte abraço A todos Logo mais aí Próximo vídeo De Fórmula 1 Não se esqueça Demora um pouquinho Sim, vai demorar Porque eu tô fazendo Tipo Um vídeo Na sequência Eu posto um jogo De corrida Um de tiro Um corrido Um tiro Um corrido Um tiro Aí eu tô intercalando Com os jogos Que eu tenho aqui Pra todo mundo Ficar com todos Os vídeos aí Pra não ter Chorumelas E é isso aí Forte abraço A todos E valeu Falou Fui